FTF 2015 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 Vamos mostrar o que temos aqui Primeiro, nós fabricamos computadoras, o que você vê aqui é um compact, esterim formfactor computador. Esse é o completo computador com a memória, flash, Ethernet, touch, e audio control. Então, basicamente, isso vai em um portador, que vai criar um computador para você. Os modos são intercânticos e compatíveis, então você pode upgrade ou downgradar o sistema, baseado em software e hardware. aqui na parte, o que eu gostaria de mostrar é que isso é um demo baseado em Qt. Qt é um software framework que é capaz de fazer então você pode fazer Qt no iPhone, no tablet, no PC ou no equipamento ou no equipamento. Aqui na parte, você vê um simulação médica que está funcionando em um equipamento portador. Esse aqui é o IMAX 6 Apollis. Então, esse port aqui é um dual-core Apollis module, com a Qt Enterprise framework. E, então, estamos mostrando aqui um simples gráficos interface. Então, na parte aqui, você vê um um pouco de lower-end sistema, que é o Colibri Vibrin, baseado na Prescale VF61 Processor. Então, considero que é um produto para nós. Ele começa a vender apenas US$24, mas tem a capacidade de fazer a full animada interface. Então, na parte, estamos mostrando um instrumento para um carro, baseado em Qt, em Linux, e não tem hardware graphics aceleração. Então, todos os renderings que você vê aqui são de software, mas, como você pode ver, é ainda muito fácil. Então, temos ainda o framerate para dirigir um 7-inch touch display. Então, é isso é isso. Obrigado por estarem, e, por favor, visite www.toradex.com. Obrigado!